Morreu em Cuba o líder revolucionário que se tornou dissidente, Eloy Gutierrez Menoyo, que tinha 77 anos, sofreu um aneurisma. Eloy Gutierrez nasceu na Espanha. Assim como o argentino Che Guevara e o norte-americano William Morgan, recebeu o título de comandante e a nacionalidade cubana, pelo trabalho dele durante a Revolução de 1959. Mas logo discordou dos rumos que o país seguiu e se exilou nos Estados Unidos. De lá participou de vários atentados e sabotagens. Em 1965 desembarcou em Cuba à frente de um comando armado. Fracassou e passou 22 anos numa prisão. Libertado foi para Miami, mas depois voltou à Havana, onde viveu até hoje.